Olá, criaturinhas do mar, beleza? Hoje vamos finalmente fazer a resenha da nova série de sereias Sereias, né? Da Netflix, chamada Tidelands Mas antes de ver a resenha, roda a vinheta Bye! Mas antes, já dá o like aí embaixo e se inscreve no canal, beleza? E ativa as notificações, ok? Bom, gente, então, assim Essa série estreou, se não me engano, sexta? Ou foi quinta? Não sei Só sei que eu comecei a assistir o primeiro episódio em um dia Aí, quando eu tava lá pro meio do episódio, eu cochilei Honestamente, isso aconteceu Primeiro episódio, já vou avisando pelo menos pra mim Não me prendeu nem um pouco Aí, quando eu terminei o primeiro episódio, eu parei Não, o sábado eu parei pra assistir essa série Aí, o primeiro episódio acabou? Massa Entendi, papapá Aí, depois, o resto, ó Eu fui assistindo assim, louco Querendo saber o final E assisti tudo em um dia Maratonei, né? E, aliás, ela tem uma série fácil de maratonar Porque ela só tem oito episódios E cada episódio são quarenta minutos e tal Não é tão grande assim Então, dá pra você maratonar de boa Você separa um diazinho e... enfim Mas, se você não tem ideia do que é que essa série fala Eu vou dizer logo pra você Tidalins fala de uma cidade chamada Orphelin Bay Onde tem uma personagem principal, que é a Cal McTeer Que, aliás, o nome dela é Caliope Eu acho isso um nome lindo Caliope É nome de sereia Aliás, nome de sirena, pra ser mais exato Então, a Caliope A Cal Ela é uma ex-presidiária Ela tem vinte e quatro anos E, aos quatorze anos Quatorze Ela foi presa por incêndio e assassinato de um policial E ela passou dez anos presa Enquanto isso aconteceu, o pai dela morreu Que era, tipo, o herói da vida dela O cara que ela mais amava no mundo O irmão dela, mais velho, assumiu o negócio da família E a mãe dela pegou o dinheiro dela, da herança dela E usou pra criar um bar Pra, enfim Ela já era alcoólatra Aí fez um bar pra ganhar algum dinheiro Em cima de outros alcoólatras A mãe dela é o pior personagem, na minha opinião Ela é escrota demais Aí a série começa O primeiro episódio começa com a Cal voltando para Orphelin Bay Ela viu que muita coisa tem mudada Tem muita coisa que ela não lembra Ela vai logo pra casa dela Já arruma briga com a mãe Com o irmão Acolhe ela e tal E lá nessa cidade Além da comunidade normal, né Tem também uma galera Que são, tipo, como se fossem ciganos, assim Eles ficam reclusos da sociedade Eles moram numa reserva, assim E eles são todas pessoas muito bonitas, assim Pessoas que se vestem que nem hippies, entende? Pessoas que andam com uns colares Com as roupas bem naturevas, enfim Eles são os Tidelanders Esses Tidelanders, eles são pessoas, assim Seres que são híbridos de humanos com sereias Que não são sereias, tá? Quem conhece aqui o meu canal Sabe que eu falo muito sobre sereias E sobre criaturas semelhantes a elas E essas sereias que eles falam nas séries Não são as sereias que a gente conhece São as sirenas E eu não vou precisar explicar O que são sirenas aqui, né, gente? Mas pra você que é novato no canal Eu vou botar o link aqui No card aqui, tá bom? Então, aí a Cal Ela acaba se envolvendo mais com o negócio da família Ela descobre que, assim Eles eram pescadores, né? O pai dela era um pescador Muito famoso lá na cidade Só que ela acaba descobrindo que o real negócio O que trazia dinheiro pra mesa deles Era uma coisa bem mais criminosa Tipo, tráfico de drogas Pois é E o irmão dela se vê obrigado a trabalhar com isso E, consequentemente, ela tem que trabalhar com isso também Porque é um negócio da família Só que, como sempre, né? Esse negócio de trabalho sujo nunca dá certo Eles acabam se envolvendo em várias brigas Com fornecedores exteriores E também até com os próprios Tidelanders Os Tidelanders Eles têm uma rainha Que é como se fosse uma líder deles Que é a Adrielle Ela é uma mulher muito sedutora Muito sagaz, sabe? Muito independente Ela rouba a cena toda vez que ela aparece E, assim, todas as Tidelanders Eles veem ela como se fosse a mãe deles Assim, uma líder Porque ela promete Ela faz de todo jeito De todos os jeitos Mais inescrúpulos Mais horríveis De todas as formas Ela quer porque quer Ver uma sereia E mostrar aos outros Tidelanders Porque esse é o desejo de todos eles, entende? Eles querem muito ver as suas mães E a Adrielle esconde muitos segredos Ela esconde uma senhorinha Que ela aprisionou dentro de um porão Da casa dela Ela esconde também artefatos Que ela coleta Que são propósitos para ela ver as sereias Isso é um mistério que vai se desenvolvendo a série E eu não quero botar spoiler pra vocês Aí nós somos apresentados também Ao personagem do Dylan Que é o personagem do Marco Pigossi Ele é bem abastado, assim Ele é o pau-mandado da Adrielle Só que a gente meio que entende ele Entende e não entende Tem cenas em que ele faz uma merda Que você fica Vé, e pra que tu foi fazer isso? Mas aí ele fala Não, porque Adrielle Eu só tenho o Adrielle E tal Adrielle foi a única mãe que conheci Não sei o que Você não consegue não gostar dele Pelo menos eu gostei Pra caramba dele E o Marco Pigossi Tem um inglês muito bom, aliás E o personagem dele, o Dylan Acaba entrando num triângulo amoroso Com a Cal A personagem principal E outro carinha lá Que é um policialzinho Que ela fica conflituosa Uma vez ela pega um Depois ela pega outro Depois ela pega outro E você até que meio que entende ela Porque É, até você se confundiria Lá pro começo da série A Cal descobre que ela é uma Tidelander Quando ela do nada É sequestrada por pessoas encapuzadas E jogada no mar Afundando Aí simplesmente ela vai e para e Respira Ela começa a respirar debaixo d'água E meu Deus Era o meu sonho Meu sonho era ter esse poder E aí ela acaba se questionar Por que que isso aconteceu Quem ela é O que é que ela está fazendo E a série vai se desenrolando Pra como ela vai se relacionar Com os outros Tidelanders E como ela vai resolver Os problemas do Augie Que é o irmão mais velho dela E também Ela vai querendo descobrir O que é que a Adriele está tramando O que é que ela quer fazer Com todos esses Dinheiros que ela pede Que ela acumula E quais são os reais planos dela Pra tudo isso E assim Eu acho que eu dei Alguns spoilers aqui Mas eu tentei Não dá E eu espero que a série Não tenha parecido confusa Pra você Eu tentei explicar Do meu jeito Espero que não tenha sido Muito bagunçado Então PH O que é que você achou Dessa série Eu achei muito legal Achei uma série Bem produzida Mano As localidades dessa série Eles são filmados Em praias Em cidades tão bonitas Assim Eu assistindo Eu me senti Tão em casa Sabe Porque o ambiente da série É quente É tropical Assim É parecido com aqui Com o Ceará Eu me identifiquei Pra caramba Por exemplo Tem praias lá Que parecem muito Jericoacoara Claro que são bem mais bonitas Mas lembram muito O clima de lá O local onde os Tidelanders vivem Parece sim Parece coisas do interior daqui Sabe Eu olhei aquilo Eu olhei aquilo e fiquei Caraca Que legal Aquilo Parece a casa da minha avó Não sei o que O ambiente é maravilhoso Eu com certeza queria ser um Tidelanders Assim Quer dizer Eu queria e não queria Você ser um Tidelanders Você pode controlar a água E aliás Gente O modo como eles controlam a água É muito legal É muito realista Sabe Eles pegam Às vezes eles estão lá Querendo se defender De uma pessoa Aí eles pegam aqui no pescoço Da pessoa E fica uma mancha De sangue aqui Da pessoa Porque eles fizeram o sangue subir Sabe Isso é muito legal Eles também fazem a água Tipo A água se movimentar Então não é que nem H2O Que a Cleo fazia assim E a água via Blábláblábláblá Não É um negócio mais Tipo Cotículos de água Vão se juntando Enfim Uma coisa mais discretinha Claro Respirar debaixo da água Deve ser a melhor sensação A própria Cal Ela falou que No começo Quando você Respira a água Dói muito Mas que depois Quando a água Já está dentro De seus pulmões E você vai respirando E respirando Você se sente Muito poderoso Você se sente incrível Claro que você também Seria lindo Maravilhoso Você teria uma pele Maravilhosa Todas as pessoas Olhariam pra você Ficariam encantadas Porque é o que acontece Com os Tadlanders lá Mas O lado ruim É que Você é desprezado Por todo mundo E a sua própria mãe Teria abandonado você Porque é o que acontece Com eles As sereias Parem eles E jogam na praia Tipo Como qualquer coisa Tem uma cena Aliás Que isso acontece Que isso aparece E é muito triste Nossa imagina você Viver sozinho Completamente sozinho Sem ter ninguém Pra te apoiar Só outros órfãos Que nem você Que são os Tadlanders E você saber Que você foi rejeitado Pela sua mãe Saber que a sua mãe É tipo Uma criatura mística Que poderia Te mostrar Um mundo incrível Sob as águas Mas não Ela não quer saber De você Inclusive tem uma cena Do Marco Pigossi Que o personagem O Dylan Ele falava Que quando ele era criança Ele vivia mergulhando No mar Nadava por horas Chamava Chamava E a mãe dele Nunca aparecia Ele ouvia as sereias Cantando Mas elas não se aproximavam Sabe Elas não respondiam a ele Não iam em direção a ele Isso é muito triste Cara Enfim Uma coisa que eu não gostei É porque Nossa Deu muito foco A esse negócio Do tráfico de drogas Que é o negócio Da família deles O Alguin Que é o irmão mais velho Da Carl Ficou muito em foco Sabe E o personagem dele Não é lá Essas coisas Eu não sei pra que Ter esse destaque Tão grande pra ele Nossa Ele era sempre perseguido Sempre a vitimazinha E a Carl Tinha que ir lá Salvar ele Assim Por um lado Eu gostei Porque deu uma adrenalina Pra série Eu gostei disso Sabe Me lembrou um pouco O True Blood Uma série que passava na HBO A série Tidelines Parece muito uma série da HBO Porque tem muito palavrão Tem muito sexo A série da HBO Tem sexo pra caramba E tem coisas místicas Que às vezes Na HBO também tinha isso Assim Outra coisa que eu não gostei É porque às vezes Em alguns episódios Eles esticam muito Sabe Eles explicam demais As coisas E são coisas que você Não precisa explicar Sabe E aí Ou então Que você Até precisava Mas que você Tá bom Continua Vai vai Move on Move on Mas não Eles vão lá Deixa tudo explicadinho E tal Mas você quer saber Porque você fica viciado E você quer saber O que é que vai acontecer Outra coisa A vilã A Adriele Tem horas em que você Fica morrendo de raiva dela Mas tem horas em que você Fica tipo Cara Eu entendo ela Você quer que ela faça O que ela vai fazer Porque você também quer Aquele objetivo dela Entende E a Carl Ela é uma protagonista Assim Ok Ela não é Meu Deus Que protagonista maravilhosa Que mulher Mas ela é Tá Ok De boa Outro detalhe Gente Tem muita morte É todo episódio De alguém morrendo É fulano matando Cicrano Aí nossa Então ou seja É um negócio bem Game of Thrones Assim Não se apegue a ninguém Porque ninguém é confiável Nessa série Você não sabe em quem confiar Você não sabe Até a pessoa mais gente boa Vai fazer uma merda Assim Até a pessoa mais legal Vai Literalmente Saquear alguém Pelas costas Então não se apegue Tá A nada disso E por último Um outro detalhe Que com certeza Vocês estão curiosos As sereias Tem caudas Não As sereias Não tem cauda Não As sereias aparecem Aparecem sim E elas são Esquisitas Mas é um esquisito bonito Entende? E não Elas infelizmente Não tem caudas Pelo menos Não aparentemente Porque de longe Tem uma cena lá Que elas Aparecem nadando Bem de longe Assim A câmera tá de cima E dá a impressão Que são caudas Assim Mas não Quando elas saem da água Elas saem com pernas mesmo E honestamente Eu acho que Ia sair sem cauda mesmo Porque elas não são As sereias Como eu disse Elas são sirenas As sirens Então Falando em siren Muita gente acabou Comparando siren Com tidelands E na minha opinião Na minha humilde opinião Eu prefiro mil vezes siren Prefiro mil vezes Siren Eu fiquei muito mais Apegado aos personagens Entende? Siren Por ter poucos personagens Você acaba Conhecendo eles E se envolvendo mais Entende? E a minha impressão É que Siren teve muito mais Diversidade Do que Tidelands Porque Tidelands Claro Teve pessoas negras Teve pessoas asiáticas Também Mas era todo mundo Muito Sabe? Muito padrãozinho Muito magrinho Muito musculosinho Sabe? Os personagens principais Mesmo Eram todos brancos Louros E tal Pareciam tudo Atores da Globo Sabe? É sério Não é só porque O teu marco pegou Mas era todo mundo Muito bonitinho Assim Muito Muito globo Mas enfim Então resumindo Tidelands é uma série boa Mas não ficou Como uma minha série Favorita Mas eu estou ansioso Para a segunda temporada E ver o que vai acontecer Com os personagens Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse meu review E espero que vocês também Gostem de Tidelands Como eu gostei Dê uma chance Essa série Mas menos se você for Menor de 16 anos Porque tem umas ceninhas Picantes E ceninhas pesadas Então Não Tá? Então se você curtiu Esse vídeo Já deixa um like Embaixo Se inscreve no canal E ativa as notificações Beleza? Para você nunca perder Um conteúdo do Treitão PH Ok? Depois eu trago outros vídeos Sobre sereias E séries de sereias Aqui no canal Beleza? Então é isso Até mais criaturinhas Bye! Tchau! 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 Obrigado.